Então galera, já estou com o fluido de freio aqui, a gente vai dar continuidade, o primeiro passo foi prender a pinça de volta no lugar, porque senão você não vai ter como ter torque para soltar o parafuso do cabo do flexível, o flexível prendia de volta aqui no lugar só para não ficar solto e arrumar alguma coisa para coletar o fluido que vai inevitavelmente cair. Lembrando que o fluido que vai cair é o fluido que está dentro do cabo e da pinça, mas o fluido do reservatório geralmente não cai porque ele tem uma válvula lá que só cairia se você apertasse o manete de freio. Então vou pegar aqui a chave 12, geralmente é 12, vou soltar esse cara aí. E aí 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 Lembrando que quando for tirar a pinça do lugar depois, toma cuidado que quando virar ela vai escorrer mais um pouquinho de fluido. Aí agora, afastar o pistão para dentro vai ser fácil, porque não tem mais fluido nenhum ali dentro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora aqui, eu tirei a molinha que fica aqui atrás, ainda está bem duro para o pistão retornar ao lugar. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a pastilha velha, eu vou colocar aqui no lugar dela, encostada aqui no fundo, praticamente. Aí eu vou apoiar aqui para não danificar nada. Vou pegar esse toquinho de madeira aqui, um toco menor, seria melhor. E vou bater no toco com uma telhinha de plástico. E aí vocês podem ver, ó, que o pistão foi lá para dentro e ela está rente aqui, como eu estava. Para quem já tinha visto antes, viu que no outro vídeo estava bem para cima, estava rente aqui. Agora já está tudo para dentro. Já está pronto para... Já está pronto para receber a pastilha nova. Quando eu pegar a pastilha nova, vocês podem ver que ela é bem mais grossa. Quando eu colocar ela aqui no lugar, ó... E aí já está pronto paravesti okay. E aí E aí Então, galera, o que aconteceu aqui? Essa pastilha original, ela encaixa certinha nesse recesso que tem aqui nessa chapa da pinça. Só que... Essa aqui é a pastilha da Fabrec, né? Você vê que o material está novo e tal, mas, quando eu for colocar ela no lugar... Ela não entra. Por quê? Porque ela é tipo um milímetro. Menos de um milímetro, talvez mais larga. Está vendo aqui? Aqui o recesso. Bom, como isso é uma questão de ajuste, vocês podem ver que esse lado aqui tem uma sobra de material que esse lado aqui não tem. O que eu vou fazer é pegar minha micro-retífrica e raspar um pouquinho essa parte aqui até encaixar a alhezinha ali. Bom, galera, outra coisa aqui é o seguinte. Não deve dar para ver no vídeo, mas lá dentro dá para ver o cilindro que eu empurrei para dentro. E a sujeira que estava ali dentro era enorme. Uma sujeira tipo umas cracas mesmo. O fluido de freio estava péssimo. Então, o que eu vou fazer? Como eu não vou... Porque o certo é você tirar o cilindro do lugar, mas você teria que ter guarnições novas. Então, só empurrei o cilindro padrinho. Então, a guarnição não deixa entrar sujeira nenhuma lá. Só que eu queria tirar o máximo possível dessa sujeira que já está lá. Então, o que eu fiz? Eu abri aqui o parafuso do... Está vendo aqui? Está solto. Eu abri o parafuso do dreno um pouquinho. Eu vou colocar essa parte ali para dentro na bacia. E vou assoprar aqui a mangueira. Vocês podem ver aqui, está pingando já. E aí, com isso, eu já consegui tirar um pouco mais da sujeira que estava ali naquela parte já dentro da pinça. Então, a pinça aqui está pronta para receber a pastilha nova. E aí, depois, vai ser só colocar no lugar, assangrar e está pronto. Eu vou lá mexer naquele ajuste da pastilha da Fabrec que veio com uma sobra de material do lado aí. Então, galera, eu aqui já terminei de fazer o ajuste. Aí, mostrando aqui como é que ficou, eu pego a pastilha da Fabrec agora, a nova. Pronto. Ela simplesmente está deslizando para dentro e para fora. Lembrando que eu não podia comer muito material porque senão vai dar uma folga. Não ficou. Mas poderia dar uma folga aqui na parte. A pastilha vai ficar deslizando para cima e para baixo e vai fazer um pouquinho de barulho porque ela ficaria meio solta. Ela está simplesmente encaixando e deslizando para dentro do lugar agora. Vocês podem ver aqui, olha, o que eu tive que fazer. Eu só desgastei um pouquinho aquela rebarba com a micro-retífica para encaixar lisinho na posição. Beleza? Galera, o que mais eu fiz aqui? Eu peguei a pinça e tirei essa parte daqui. Essa parte que tem essa borrachinha aqui por fora que seria a parte de baixo da pinça essa borrachinha aqui isso aqui meio que não sai daqui poderia até tirar é só apertar aqui o meio e puxar mas não vou tirar daqui não. e o outro lado que é a parte de cima a parte de cima ela é só desencaixar a borrachinha e aí você tem essa parte aqui solta. Com essa parte aqui solta o ideal é você limpar isso aqui porque isso aqui está com bastante sujeira e passar um pouquinho de graxa porque esse pino vai deslizar ali dentro é o que vai fazer a parte flutuante a ação flutuante da pinça que vai ir para frente ou para trás de acordo com o tamanho das pastilhas. Beleza? Aí eu vou limpar essas partes de borrachas e tal e passar uma graxinha nos pinos. Então galera para que a pinça eu já botei ela de volta no lugar eu já limpei melhor que eu pude passei um pouquinho de graxa aqui dentro dos dois pinos coloquei de volta no lugar e agora vai ser só ela está pronta para voltar para o lugar as pastilhas vão entrar aqui por último a pinça vai entrar assim lá no lugar e a gente vai prender o cabo aqui de volta aí agora o serviço vai ser abrir o reservatório e fazer a troca do fluido botar isso no lugar abrir o reservatório limpar o melhor possível bota isso aqui de volta no lugar e a gente já troca o fluido